Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui pra você, dessa vez, Curbospace Program no canal. E nesse episódio, você já tá vendo aí no título, nós vamos pra MIMUS. Eu criei aqui o meu foguete, que eu denominei a missão MIMUS Machine. Pra quem já viu o Jovem Nerd, sabe que tem uma missão que eles fizeram o Moon Machine, né? E eu achei interessante e quis me inspirar neste nome aí também, beleza? Nessa missão, nós vamos pra MIMUS. Eu tenho algumas poucas peças liberadas, né? No último episódio, a gente foi pra missão turística, né? Eu fiz, a gente foi pros polos, tentamos ir pros polos, viu que não tava tão legal. E agora, nesse episódio, um dos episódios também, a gente já fez um flyby em Moon. Nesse episódio, a gente vai fazer, realmente, ir pra MIMUS, né? Nós vamos pra MIMUS. E aqui, eu criei o nosso foguete, né? Bem interessante. Ele tem essa cápsula ervilha aqui. Nós vamos levar as dois Curbles pra lá. Um deles tem que ser um cientista, pra gente poder resetar alguns experimentos. Outra coisa que eu fiz questão de colocar, e você também, se você utilizar tanto a cápsula cebola ou a cápsula ervilha, você tem que colocar um Reaction Reel, tá? Fica esperto nesse lance. Ou então, você coloca RCS ou qualquer outra coisa do nível. Mas coloque um Reaction Reel, pois essa cápsula, ela não tem Reaction Reel. Então, você vai sofrer bastante em relação a isso aí. E eu tô utilizando também os novos tanques aqui, né? Que são da versão 1.4 e também do Making History, a DLC do Curble, beleza? Eu gostei muito desse design. Ficou bem legal. Esse aqui é um tanque de combustível também. Aqui tem dois, né? Um menor de 220 e um de 440. O motor Terrier, que é o mais eficiente que a gente tem no vácuo pra esse tipo de Lander, né? Não tem outro motor que encaixe aqui. Você não encaixa aqui. Provavelmente não, né? O Poodle também não. Engraixado, não tem nenhum motor que encaixe nesse tanque aqui, né? Nesse diâmetro. A princípio, não. A princípio, não temos nada que encaixe ali. Mas não é problema. Eu coloquei um outro adaptador, outro adaptador também. Coloquei esse motor aqui, o Wolfhound, que é um motor que o ISP dele no vácuo é uma coisa absurda, cara. 412 de ISP. Se você for olhar o Poodle, tem 350. Se for olhar o Terrier, tem 345. Então você vê que esse motor é muito eficiente. Esses tanques aqui vão ser suficientes pra gente fazer a nossa transferência pra Mimos e também a nossa finalização de órbita. Beleza? Eu coloquei alguns Solid Busters também e uns Skippers aqui pra gente realizar a nossa decolagem. Correto? Então vamos lá. Eu vou levar. Vamos conferir aqui. É sempre interessante. Bob Kerman, Jebediah. Vamos trocar a roupinha deles. Se bem que não é pra ir pra Mimos, né? Vamos colocar essa roupa que eu acho ela bem legal. Então vamos começar o nosso tutorial pra você tomar um cafezinho aí. Vamos começar o nosso tutorial da seguinte maneira. Ir pra Mimos não é tão simples quanto ir pra MUN, apesar de a gente usar quase a mesma quantidade de ΔV, né? A diferença é que pra ir pra Mimos você tem a compensação da inclinação. Olha só. Mimos, vamos marcar o alvo aqui. Como a gente sabe, MUN, ela tem inclinação, o plano orbital dela, o plano de órbita dela em relação a Kirby, é praticamente zero grau em relação ao Equador. Se a gente for lá, Mimos, Mimos tem uma grande diferença que é justamente esse plano de inclinação que é bem diferente, né? Gira em torno de cinco graus, creio eu, né? Eu não lembro muito bem, mas eu acho que é cinco, seis graus. Mas então, quais são as melhores maneiras pra gente interceptar Mimos? Uma delas é, você faz uma órbita e a partir do momento que se fizer uma órbita em zero grau, né? Em relação ao Equador, você vai tentar colocar essa mesma órbita com a mesma inclinação de Kirby. Então você vai pegar lá o seu Ascender ou Descender Node, vai queimar em relação ao normal ou antinormal, e vai igualar a inclinação da sua órbita, né? Sua órbita em relação ao Kirby com a órbita de Mimos. E vai fazer uma transferência Holman pra Mimos como se fosse pra Lua ou qualquer outro astro, beleza? Tranquilo. A outra opção é, eu posso fazer uma manobra que ela vai corrigir tanto a inclinação quanto a transferência Holman. Ou seja, vão ser duas situações numa só manobra. Ou seja, eu não vou queimar diretamente no Prograde e nem no normal ou antinormal. Eu vou queimar no meio termo o que vai definir se é mais inclinado ou menos inclinado, ou mais Prograde ou menos Prograde, ok? E a outra opção, que é o que a gente vai fazer, que é uma parte não muito guiada, é justamente a gente tentar fazer a nossa decolagem consertando a nossa inclinação. Ou seja, a órbita vai já ficar meio que pronta. A gente não vai tentar corrigir ela. A gente não vai fazer uma órbita zero grau. E também não vamos modificar ela já em órbita. A gente vai fazer a órbita com a mesma inclinação de Mimos. E como que a gente faz isso? A questão é a seguinte. Eu tenho que tentar alinhar o meu KSC com um possível ponto do Ascending ou Descending Node do plano orbital de Kirby. Se é que vocês me entendem, eu vou imaginar que aqui a gente tem Moon. Moon está zero grau em relação ao Equador de Kirby. Então, eu vou usar isso aqui como uma orientação em relação à órbita de Mimos. E eu vou arrastar isso aqui até eu achar um ponto em que eu perceba que, olha só, as duas linhas da órbita estão se cruzando. E aqui, olha, achamos um ponto aqui. Esse ponto, acho que aqui, por aqui, ok. Vocês estão me entendendo, né? Acho que sim. Aí, aqui, pronto. Esse ponto onde cruza a órbita de Mimos e a órbita de Moon, nesse ponto é onde eu tenho que manter o meu KSC. Se eu decolar bem próximo àquele ponto, o meu Apoastro vai ficar lá. E eu vou me orientar no Ascending e Descending Node daquele jeito, beleza? Então, vamos tentar colocar mais ou menos aqui nesse meio o meu KSC, né? Então, vamos dar um Time Warp aqui até mais ou menos essa região. Vamos lá, vamos fazer o Time Warp. Meu KSC está aqui, olha. Então, na minha vista, eu tenho que tentar fazer isso aqui. Cara, e aí está muito legal esses modos gráficos, né? Beleza, isso aqui já está suficiente, olha. Mais ou menos nesse ponto. E aí, a gente já tem a nossa marcação de orientação para onde a gente quer ir. Opa, opa, foi muito, foi muito. Mimos está lá para trás, não tem problema. Vamos dar o SAS, vamos ativar o motor e vamos começar a nossa decolagem em 3, 2, 1. Temos um Liftoff. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar me orientar agora pelo meu Ascending e Descending Node, fazendo a minha órbita nesse ponto. E aí, fica bem legal. Olha, como eu disse, está bem próximo o meu Ascending e Descending Node. Então, eu vou começar a fazer a minha inclinação, né? Para fazer o giro de órbita. E agora, eu vou tentar controlar o meu Ascending ou Descending Node, justamente para zerar esse ângulo aqui de órbita, né? Então, vamos lá. Nós estamos muito rápido, muito rápido. Eu não preciso de tanta velocidade assim, porque eu quero realmente acabar com o meu estágio do Solid Busters e eu não quero que eles fiquem comigo por muito tempo. Realmente, eu não acho isso bem legal. Mantenha estável. Não está tão estável porque o Skipper não está dominando, predominando a vetorização aqui, né? Beleza. Vamos preparar para separar os estágios. Nossa, dá muito medo. Bom, vamos agora tranquilizar aqui a nossa aceleração e vamos focar em corrigir a nossa inclinação. Ela já caiu bem, para 2 graus. Vamos jogar ela mais para cá. Então, assim, eu podia ter adiantado um pouquinho mais a posição do meu KSC. Mas nada muito complicado. 2 graus. Então, se a gente estivesse com o Apoastro mais ou menos nesse ponto aqui, ou se a gente conseguir colocar o Apoastro nessa posição, também é uma boa maneira. Beleza. Olha só como está diminuindo. 1.5. 1.4. 1.3. Ele está jogando porque agora a diferença de inclinação da nossa órbita aqui, a princípio, está indo para o outro lado. 1.0. 0.9. Bem tranquilo. Apoastro está em 50 mil metros. Começou a mudar. Agora começou a subir. Ou seja, esse ponto aqui é o que a gente vai conseguir mais proximidade com a inclinação. Ou seja, inclinação de 1. Cara, está perfeito. Eu acho que para o que a gente está fazendo, que era uma inclinação inicial de 5 graus, a gente caiu para 1. Então, está perfeito. Vamos começar a aumentar essa órbita. Porque esse motor, ele tem maior eficiência, como a gente disse, na atmosfera, né? Eu deveria ter feito isso aqui sem ter a desinclinado. Vamos subir mais. A gente acabou perdendo um pouco de velocidade vertical, né? Confundindo aqui. 60 mil metros eu vou ter que separar. E eu vou ter que utilizar esse estágio aqui. É. Não tem tanto problema. A gente tem bastante delta V aqui ainda. A gente vai gastar uns mil de delta V. Nesse estágio aqui a gente tem 3 mil, cara. 3 mil. Então vai dar para a gente, tipo, usar e abusar de mimos. Para pousar lá. Beleza? Então vamos lá. Vamos olhar como está a nossa inclinação. Está 1.0 aqui. Bem tranquilo. Muito tranquilo mesmo. E agora eu tenho que fazer simplesmente a minha órbita, né? Vamos aproximar aqui do meu apoastro. Vamos aproximar do nosso apoastro aqui. E vamos deixar em torno de 20 segundos. Eu acho que isso aqui vai ser bem tranquilo. Isso. Tranquilo. Ele ainda está crescendo. O apoastro. Vamos colocar isso aqui assim. Beleza? Aproximamos do apoastro. Bem, 7 segundos. Perfeito. Estamos aqui exatamente em cima do apoastro. Vamos jogar ele um pouquinho para frente agora. Beleza. Então aquela manobra bem tranquila, bem suave. O periastro vai começar a aparecer. Já apareceu. Tranquilo. Tranquilo. Pronto. Perfeito. Cortei na hora. 80 por 75. E a gente ainda pode corrigir aqui, se for o caso, a minha inclinação em relação ao alvo. Correto? Beleza. Se eu quiser, né? Eu vou tentar interceptar mimos nessa região. Nessa região aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Provável que não, né? Ou que sim. Não sei. Vou tirar aqui. Boa. Aqui a gente tem uma boa aproximação. Eu posso tentar corrigir um pouquinho a inclinação. 1.0. E aí você tem que fazer aquele jogo, né? Opa. Aqui deu uma aproximação legal. Possivelmente pode ser o problema da inclinação. Temos influência. Não. Vamos aqui. É, mas aqui a gente tá muito longe também, né? Aí eu tô forçando a peruca. Aí, aqui. Isso. Bom, ali já deu uma aproximação interessante, ó. 700. Eu vou fazer essa aproximação aqui. Vamos aproveitar. Porque aí a gente já faz tudo numa cartada só, né? Numa machadada só. O lançamento foi muito rápido. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque a partir do momento que a gente já tiver a órbita pronta, o que eu vou ter que fazer é simplesmente queimar em relação ao meu Prograde pra eu aproximar mais ainda em relação a MIMUS. Beleza? E olha só como esse motor ainda tá potente, né? O TWR dele tá muito alto. Porque também o nosso foguete tá leve, né? O nosso estágio principal, o nosso Lander aí no caso, tá bem leve. Lembrando então, se você é novo no canal, se inscreva. Deixe o seu like aí pra quem tá acompanhando a nossa série de Kerbal. Bem legal. Se você quer dar uma olhada nos outros tutoriais também. Essa nova série que eu tô fazendo da 1.4 com a DLC Making History. Eu vou tentar imitar algumas outras missões. E vai ser bem legal a companhia de vocês aí. Beleza? Vamos continuando a nossa aproximação em MIMUS. Beleza? Ó. O mínimo de ΔV, ele é suficiente pra gente já começar a ter uma boa noção de que quanto mais distante o astro, mais refinado tem que ser a nossa queima, os nossos movimentos aqui, né? Você já viu que só essa queima aqui de meio, meio de ΔV, isso já teve uma influência absurda em relação a MIMUS, né? Por ser um astro muito distante. Então vamos queimar aqui e reduzir um pouquinho, ó. Ó. Já começou a aparecer. A gente tá meio que... Ai, opa. Foi muito... Legal. Aproximação desse lado eu acho melhor. Desse lado aqui. Porque a rotação de MIMUS tá pra lá. Apesar de a rotação de MIMUS ser bem lenta, né? Bem lenta. Então aí fica a critério do que você pode fazer, ó. Eu vou colocar no meu Backspace pra voltar. E aqui a gente pode tentar fazer o seguinte. Pra piorar a situação. Eu vou colocar no meu Normal. E eu vou tentar diminuir um pouco o meu Ascend Node aqui. Vamos ver. Eu tenho que desmarcar isso aqui, senão ele vai começar a puxar pro meu Retrograde. Eu acho que eu fiz besteira. Era no Antinormal. O que eu queria era puxar a minha órbita mais próxima pra MIMUS, né? Então vamos fazer isso aqui. Tranquilo? Calma, 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 calma. Boa, boa. Vou colocar a visão. Tá, agora eu vou ter que fazer isso aqui. Eu acho que eu fiz uma bela de bonita cagada, né? Tá, vou ter que queimar agora o meu Prograde. A gente tá distanciando muito. Beleza. Travou no Prograde aqui. E vamos marcar em relação ao alvo. Boa. Mais um pouquinho em relação ao mais próximo ao radial. Boa. Aqui eu já tenho uma aproximação interessante. Vamos focar aqui. Perfeito. Perfeito. Tá. O que eu posso fazer agora é o seguinte. Vamos fazer uma órbita aqui. Que esse aí é o outro processo que eu posso fazer. Vamos adicionar a manobra. Vamos tentar corrigir aqui, ó. Eu sei que não tá no melhor ponto, né? Mas. Caiu pra 11. 7. 6 e pouco. E é lógico que eu vou acabar arrastando isso aqui, né? Pra cá. 10. 8.1. É, gastamos um pouquinho aqui de Delta V. A gente vai ter um encontro na volta, né? No retorno. Então o que eu posso fazer aqui? Dá 1. É, deu problema. Vamos fazer isso aqui. Ok. Eu vou fazer a manobra e eu volto. Muito bem, pessoal. Acabei fazendo uns ajustezinhos aqui no meio do caminho. Vamos fazer essa queima pra consertar a minha órbita, né? Então ela vai começar a se locomover aqui bem loucamente. Mas a gente vai conseguir, ó. Começou a voltar. Tranquilo. Bem suave. Beleza. Agora ela mudou muito. A gente vem pra cá agora. Pro outro lado. A gente consegue reduzir isso aqui. Calma, 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 calma. Calma, ajustes aqui são bem finos, né? Então a precisão, por exemplo, pra gente travar na manúvel node é bem legal. Olha, aqui a gente já conseguiu uma coisa bem legal, né? Já conseguimos uma órbita relativamente interessante. 50, 33. E o que a gente ainda tem ali? Caramba. A gente vai passar muito perto de Moon, é isso? Cara, é sério? A gente vai passar muito perto de Moon assim ou é na volta? Não é na volta, né? Olha que legal. Essas linhas aqui, né? Bem interessante. Mas, então, gente, ó. Pra ficar legal esse vídeo, eu vou terminar aqui. A gente vai, então, no próximo episódio. Pra ter mais... Pro vídeo não ficar tão longo. Eu vou terminar esse episódio por aqui. E a gente vai terminar a outra parte no landing, né? Chegando lá, aproximando e fazendo a nossa missão de pousar em Mimos. Beleza? Te espero lá, então. Muito obrigado pela sua presença. E já vai. Da next aí no próximo vídeo pra você acompanhar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.